Se fosse palhaçada seria algo bom, né? Na verdade é uma pilantragem. Porque se ela cair, vem coisa muito bíblica. Dirigente de câmara corrupto, cheio de todres na lista negra e um vice-presidente apático, que não faz pão a nenhum. É o contrário de tudo aquilo que a gente luta, né? Um país livre, democrático, um país pra todos. Porque todos nós temos direito à terra, temos direito à saúde, à educação. A intervenção militar não leva ao lugar nenhum. Eu queria dizer pro Cunha, pro Temer, que palhaçada, palhaçada é isso daqui, ó. Com pistas, eu passarei. O resto é pilantragem. Fora Cunha, fora Temer. Viva a democracia!